...tô tomar, tô tomar depois que ela se foi Sem dar tchau, me deu fama de bruxo Entregado, enxovado, bebeu Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Não levanto nem pra tomar o levo No trabalho eu acabei Os boletos insistem em chegar A luz tá pra grudar Sabe o fundo do pôr Torcedores do Bahia e do Vitória canta Se eu virar Eu vou falar em tudo, eu vou falar em tudo Se eu virar, não passa Eu vou pegar esse seu coração ali Se eu virar, não passa Eu vou fumar esse seu coração ali Se eu virar, não passa Eu vou pegar esse seu coração ali No Valley do Pecadeira Alô, pavinho, pecadeira Alô, Gigante Fala com, jogador A transa roxa Tá me tremendo Ô gente, o que é isso aqui, meu pai É o pastor do Gege do Nordinho Que encontro de gerações aqui agora Essa linda coisa gostosa Diante Vamos cantar o nosso sucesso Eu posto aqui Como faz Bora primeiro Já cheguei no contato Hoje tem preta, branca, morena Tem uma boa notícia Tem pra todo mundo Hoje Mas isso, toma 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 Bota pra cima Já cheguei no contato Hoje tem preta, branca, morena Pra cima Tem uma boa notícia Tem uma boa notícia Toma 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 Agora faz a batedeira, bota a batedeira E para lá dentro, é o jogador 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 Vamos juntos